Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com duas mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, o que a gente tem que fazer é só ficar aqui no mapa por 29 minutos galera Ficando aqui no mapa por 29 minutos, se você for um dos primeiros 2 mil Você vai estar ganhando o item, beleza? Vou estar deixando o link do item aí e o link do mapa na descrição do vídeo Pra quem quiser tentar pegar o item, beleza? Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!